E vai levar aí mesmo, vai tomar daí mesmo. E vai levar aí mesmo, vai levar aí mesmo. E vai levar aí mesmo, vai levar aí mesmo. E vai levar aí mesmo, vai levar aí mesmo. Boa! 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 O juiz marcou o ponto do cara, eu sei o que ele vai largar a pegada, eu sei o que ele vai largar a pegada, eu sei o que ele vai largar, eu sei o que ele vai largar,